Qualquer fio que tiver na loja, qualquer um, desde que seja da marca Colts Corrente e que seja fino. Se for do concorrente vai dar alergia, não sei, estuda aí. Mas o fio precisa ser fino, não pode ser grosso. Eu posso usar, por exemplo, o Todo Dia com Você, Vitória Quintal. Eu posso usar Aventura, eu posso fazer com Aventura o cachecol que eu vou ensinar agora, tá bom? Eu posso fazer com Florata, eu posso fazer, tá vendo? Eu vou passar, peraí. Então, eu vou passar primeiro os fios. Tá vendo o Cloude? Ele é um fio bem fininho, ó. Você vai usar dois fios pra fazer esse cachecol. Você vai tirar um de dentro e um de fora. Esse novelo, parece que não, mas ele vem com 400 metros. Eu usei a minha agulha número 5 pra fazer esse cachecol. E eu fiz um cachecol bem simplesinho, ó. Não tem nada, nada de especial. Tá vendo? É um cachecol bem, bem bobinho. Aí, quando o meu cachecol estava pronto, eu vim aqui, eu fiz um cordão de crochê, de correntinhas. Mas não precisa ser cordão de correntinha. Pode ser, se você quiser. Na loja tem outros detalhes. Tem cordão de couro, tem cordão de fita de veludo, tem fita de cetim, tem fita de gorgurão. Aí, você pode usar o cordão que você quiser aqui no meio, ok? Quando estava pronto, agora eu vou usar aqui o meu cachecol. Eu vou colocar ele só aqui, assim, em mim, dessa maneira. Eu viro aqui pra trás. Eu venho aqui, ó. Eu pego nessa ponta e eu puxo aqui pra franzir. Franzir. Venho aqui no outro, dou uma franzida. Aí, eu dou aqui um nó, dou um laço, ajeito. Só que como a gente tem seio, eu não uso nada, nada aqui na frente. Tudo meu, eu coloco de lado. Pronto, só isso. Essa é uma gola que você faz bem rapidamente. Se eu quiser, eu posso fazer com dois fios de camila. Você, se tem um outro clima, pode fazer de linha. Desculpa, não precisa fazer de lã, entendeu? Eu usei a agulha 5 e eu coloquei três pontos na agulha pra começar. Eu usei a grafito, mas pode usar qualquer fio fino que tenha na loja. Eu não faria com uma lã muito grossa pra ele não ficar muito, muito armado. Um só, de 100 gramas. Só um novelo. Aí, meninas, eu começo pela ponta. Então, eu vou fazer aqui um triângulo. Como eu vou aumentar ponto no começo e no final, eu não faço ponto trabalhado. Eu trabalho direto no tricô. Por quê? O começo é. Começo é. Não, só onde eu vou aumentar, eu trabalho em tricô. Por quê? Aumentar ponto em ponto trabalhado é horrível. Se você não souber seguir certinho, não dá, não fica legal. Então, pra quê que eu vou quebrar minha cabeça? Faço tudo em tricô. Então, comecei com três pontos. Como eu quero um triângulo mais alongado, eu não vou aumentar do lado do avesso. Eu só vou aumentar do lado do direito. Então, eu tenho lá três pontos. Eu começo aumentando um ponto no início. Aí, eu faço tudo, tudo tricô. E quando eu chego no último, eu aumento um ponto também. Então, eu estou aumentando um ponto no começo e um ponto no final, só do lado do direito. Lado do avesso, eu não aumento nada. Eu vou fazendo isso, meninas, até o meu trabalho ficar com 29 pontos na agulha. Só que tem meninas que tem o ponto muito, muito apertado. E quando chegar aqui em 29, talvez o seu vai ficar assim pequeno, mais estreito. Você continua. Por quê? Ele precisa ter 20 centímetros aqui de largura, ok? Se você com 29 pontos não deu 20 centímetros, você aumenta um pouco mais. 31, 33, 35, até ele ter 20 centímetros. Como é que eu faço pra aumentar esses pontos? Eu venho aqui, ó. Quer ver? Faz de conta que aqui tem três pontos, ok? Não fica sempre no início do trabalho uma argolinha solta aqui. É só pegar essa argolinha, ó. Pegar e levantar e colocar na agulha. Só isso. Faz de conta que eu aumentei com laçada. Laçada, tricô. Laçada, tricô. Estou aumentando o ponto, tá vendo, ó? Laçada, tricô. Laçada, tricô. Quando eu volto o meu trabalho, se eu fizer o tricô normal, vou fazer o normal aqui, ó. Tricô normal. Quando chegar na laçada, tricô normal. Tricô normal. Ele ficou com baita de um buraco, ó. Bem grandão. E eu não quero que fique buraco. É só você pegar essa laçada invertida, de trás pra frente. Quando você pega ela, ó, de trás pra frente, você tá torcendo ela. Não fica o buraco. Fica perfeito o seu ponto. Ó. De trás pra frente. Ó. Pode olhar, ó. Aqui tá o buraco do outro. E olha esse aí, ó. Não ficou o buraco. Ela já é o contrário. Ela tá fazendo uma blusa. E ela quer aumentar dez pontos pra cá e dez pontos pra cá. É, pra não ficar o buraco, existe esse segredo aqui, ó. Coloca o ponto, assim, igual a gente faz, ó. Sim, sim. Mas aí, assim, ó. Antes de eu aumentar, existe um segredinho. Você vai pegar esse primeiro ponto. Ele tá aqui na agulha. Você tira ele fora da agulha. Você torce e coloca ele de volta. Nunca vai ficar o buraco. Ó. Tirei. Torci. E coloquei. Pronto. Agora, você vai fazer um tricô. Não vai derrubar esse fora. E vai colocar esse. Aumentei um ponto. Faz mais um tricô. Não derruba ele. Coloca ele. Opa. Coloquei. Dois. Faço mais um tricô. Não derruba. Coloca esse. Aí, você tá aumentando os dez pontos. Então, eu fui trabalhando em tricô. E eu fui aumentando pontos até chegar em vinte e nove. Se o seu trabalho não ficou com vinte centímetros, aumenta mais. Quando o meu deu vinte centímetros, daí pra frente agora, eu quero fazer um ponto trabalhado. Então, o que que eu vou fazer? Um ponto que rende, tanto no meu dinheiro, como no meu tempo. Como eu tenho números ímpares, eu tenho vinte e nove pontos. Número ímpar. Então, eu só começo com um tricô. Só começa. Daí, pra frente, você vai colocar o asterisco e você vai fazer uma laçada e dois pontos juntos em tricô. Fecha o asterisco. Então, ele começou com um tricô, asterisco. Asterisco é aquela estrelinha. Uma laçada e dois pontos juntos em tricô. Asterisco, meninas, quer dizer repetição. Eu sempre vou repetir o que está dentro do asterisco. Eu vou fazer, ó, laçada, dois juntos, laçada, dois juntos, laçada, dois juntos. Ele começou com um tricô, mas ele terminou com dois juntos. Por quê? Porque eu tenho número ímpar na agulha. Se eu tivesse com número par, vamos supor que eu tivesse com setenta e seis pontos. Eu começaria com um tricô e aí eu terminaria com um tricô. Só que aqui não, porque eu tenho número ímpar, ok? Qualquer lã bonita que tiver na loja, qualquer uma. Então, você vem aqui e você olha. Por exemplo, tem esse fio aqui, ó. Ele é lindo, o song. Eu posso, se eu quiser, fazer com delicate. Eu posso, se eu quiser, fazer com aventura. Eu posso, se eu quiser, fazer com dois fios de clode. Eu posso, se eu quiser, fazer com florata. Eu posso fazer... Olha, esse aqui é lindo, olha. O remix fica legal. Eu posso fazer com kiss, fica bacana. Qualquer um desses fios, olha esse aqui também, ó. O aventura, olha que cor linda que tá. Qualquer um desses. Vocês vão fazer essa gola aqui, ó. Isso aqui, ó. Só de ponto tricô. Mais nada. Só que eu trabalhei o tricô deitado, ok? Essa você fez com qual? Aqui foi feito com mona. Mas pode fazer com qualquer um desses fios. Pode fazer com jacar, que eu vi que tem. Qualquer fio, o mágico, fica legal. Agulha de mona. Agulha número 6. Eu coloquei 40 pontos na agulha. Dependendo do novelo, um novelo só dá. Mas se ele tiver até uns 120, 130 metros, um novelo não dá. Precisa de mais, ok? A não ser que você faça uma franja menor e colocando só três fios, não quatro como eu. Tá bom? Se não... É uma gola. Uma gola. Teve uma que você botou 38, uma amarela. É, vou mostrar. Essa tem 40, ok? Eu trabalhei tricô avesso e direito e eu fiz 65 centímetros de tamanho. Quando estava pronta essa peça, eu arrematei, eu dobrei a peça e eu costurei aqui, ó, pra ficar esse círculo. Quando vocês fazem um tricô deitado, que vocês vão usar ele de pé, fica muito legal. Porque ele não fica com bico, ele não deforma. É muito legal fazer tricô assim, pra usar de pé, ok? Eu vim aqui, eu coloquei franjas de um lado só. E agora eu vou vestir como se fosse uma gola. Então, eu venho aqui, ó. Só pra você usar como se fosse uma gola. Tá vendo? Parece que é uma coisa complicada, né? Mas é um tricôzinho que você faz deitado, que você coloca de pé e ele fica perfeito. Esse, ó, é a mesma peça. Só que eu fiz com ponto trabalhado aqui embaixo, pra ele ficar aberto aqui em mim, entendeu? Olha isso, ó. Aí ele vai ficar mais aberto e você pode pôr sem a franja, entendeu? Esse eu coloquei 40 pontos. Também usei agulha 6. Um tricô pra começar. Então, aqui embaixo, eu comecei com um tricô. Aí, essa parte trabalhada tem 20 pontos. E eu trabalhei. Esses 20 pontos eu fui fazendo. Laçada, dois juntos, laçada, dois juntos, laçada, dois juntos. Então, tem 20 mais um, tem 21. Então, sobrou quanto? 19. 19 pontos, eu fiz 19 tricô, ok? Existe um ponto que nós chamamos de ponto ventania. Ele é lindo. Ele é muito, muito parecido com a falsa mala inglesa. Só que eu costumo dizer que a falsa mala inglesa é original e o ponto ventania é um genérico que vem do Paraguai, ok? É um ponto ventania. Só que ele é muito lindo pra quem quer fazer cachecol, gola, blusa, colete, cachecol pra homem. Esse é o ponto ventania, tá vendo, ó? Ele é muito parecido, ele é o genérico, ok? Aqui na loja tem um fio que se chama Mon-On-Light. Mon-Light. Ele é bem grosso. Esse é um fio que ele é grosso, ó. É isso aqui. Por ele ser grosso, ele só vem com 50 metros no novelo. Eu sou muito verdadeira naquilo que eu falo. Eu não usaria este fio pra fazer uma blusa para mim. Por quê? Ele deixa a gente volumosa. Não, não vou falar gorda. Volumosa. E ele pesa. Um casaco disso pesa. Então, aonde que eu uso esse fio? Pra fazer gola, cachecol, um chalizinho com ponto mais aberto, entendeu? Eu fiz uma golinha. Essa golinha aí eu usei um novelo só de Mon-Light. Só um. Pra quem faz feirinha ou vende pra fora, isso é muito legal. Porque é rápido de fazer, ok? Vamos supor que vocês queiram usar um outro fio. Ah, Vitória, eu quero usar o seu todo dia. Faz a mesma peça, usando um novelo só. Só que como ele vem com 250 metros e ele é fino, usa dois fios. Pega um fio de dentro e um fio de fora. Ó. Esse ponto é assim, ó. Você vai precisar de três em três pontos na agulha. É, se você não pôr de três em três, não dá certo. Vou te mostrar aqui, ó. Quer ver? Aqui, por exemplo, eu tenho, ó, acho que são dez pontos, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez. Eu precisaria colocar na minha agulha de três em três. Três mais três são seis, mais três são nove, pra dar certo o ponto. Aí, a largura que você deseja. Esse meu tem 15 pontos. E eu fiz 70 centímetros, eu fiz o novelo inteiro. Um ponto sem fazer em tricô. Eu só tirei pra agulha. Uma laçada e dois pontos juntos em tricô. Por isso que ele é múltiplo de três. De novo, ó. Um sem fazer, uma laçada e dois juntos. De novo, um sem fazer, uma laçada e dois pontos juntos. Como o meu trabalho aqui não tinha múltiplo de três, sobrou um ponto. E quando sobra um, às vezes as pessoas falam assim, nossa, o que a gente faz? Ah, faz um tricô aí que não vai dar nada. Claro que dá. Na volta vai dar errado. Entendeu? Agora, tem duas particularidades nesse ponto. Quando eu começo a fazer esse trabalho, eu não posso fazer um tricô de borda. Não posso. Eu já tenho que começar direto em um ponto sem fazer uma laçada e dois juntos. Por quê? Porque a sensação que vocês têm, quando vocês olham, é como se ele fosse duplo, ó. Parece que eu vou até abrir assim o meu trabalho. Se eu faço um tricô de borda aqui, eu já matei esse detalhe. Não fica legal. E outra coisa que é muito importante, gente. Quando vocês vão fazer um cachecol de um ponto bonito. Esse aqui, por exemplo. Parem com esse negócio de fazer. Ah, vou fazer duas carreiras de tricô pra começar. Esquece isso. Você matou o começo do seu trabalho. Quando você tem um ponto bonito, você já começa fazendo ponto. Por quê? Eu já quero ele bonito. Quando você faz duas carreiras de tricô aqui, fica aquela coisa desmiringuidinha. E depois que começa o trabalho, fica feio. Então, não se faz. Claro que não é proibido. Pelo amor de Deus, gente. Não tô proibindo ninguém de fazer. Mas fica feio. O legal, quando você tem um trabalho. Ó, eu já comecei direto já no ponto. Por quê? Ele já vai ficar bonito por igual a parte de baixo. Se eu tivesse feito aqui duas carreirinhas de tricô pra começar. Ia ficar aquelas duas listinhas feias aqui. Ia matar o meu trabalho. Entendeu? Um fio que tem aqui na loja, gente. Que é muito legal pra fazer esse trabalho. É esse aqui, ó. O absoluto. Ele é grosso. E ele tem uma cor de um lado e outra cor do outro. Fica lindo pra fazer esse trabalho aí. Viu? Ele é bem bacana. Você pega assim no novelo, parece que ele não é legal. Tem que ver isso aqui feito na agulha 10, gente. Que graça que fica. Qualquer fio bonito que tem aqui na loja. Precisa ser da Coates Corrente. Esse daqui, eu trabalhei com dois novelos de show. Eu fiz com 30 pontos. E eu usei também a minha agulha número 10. Eu fiz o mesmo ponto ventania. E eu trabalhei um metro e meio de tamanho. Não precisa ser nem esse fio e nem esse ponto. Pode, se quiser, fazer um tricô, laçada dois juntos. Ou laçada dois juntos, laçada dois juntos. O que vocês quiserem. O que é legal é vocês terem uma peça dessa no guarda-roupa. Eu usei a show. Quando eu terminei de fazer com o metro e meio, eu dobrei a minha peça e eu costurei pra ele ficar assim. Ficou um círculo. Eu gosto mais de peça assim do que o próprio cachecol. Porque eu acho que pra nós, mulheres, ele fica muito, muito mais elegante. Na hora de vestir, olha, você vai vir aqui, você coloca ele aqui em você dessa maneira. Você faz aqui o número 8. Tá aqui, ó. Fiz o 8. E eu jogo aqui em mim. Pronto, ó. Ele ficou uma gola. Eu acho que isso é mais elegante do que o próprio cachecol só colocado. Vamos supor que eu vou sair na rua agora e está ventando pra caramba. Tá muito vento. Tá vendo essa ponta que fica aqui, ó? Essa ponta. Eu levanto e eu coloco aqui na cabeça, ó. Então, eu tô de casaco. Eu posso sair aonde eu quiser. E ele não vai cair, ó. Ele tá aqui atrás, ele tá legal. Tá vendo, ó. E você sai. Se eu quero ele mais fechadinho aqui, olha. Aqui, eu faço ele com 1,30m de tamanho. Esse tem 1,5m. Uma coisa que eu queria muito que vocês entendessem. 40% do frio que o corpo humano sente, ele entra pela cabeça. 40%, viu? Então, cobriu essa parte aqui. Pode perceber como você já se aquece. Isso é cientificamente falando. Eu fiz um estudo e 40% do nosso frio entra através da cabeça. 30% do frio que o corpo humano sente,